Você deslocar milhões de pessoas de um lado para o outro do oceano nessas condições é certamente o pior momento na história da humanidade. Quatro milhões de africanos escravizados que foram trazidos ao Brasil ao longo de quase quatro séculos. A população negra sempre resistiu à escravidão. Nós tivemos várias formas de resistências individuais e as coletivas. As coletivas, as maiores expressões eram os quilômetros. Tenho sangue avermelhado Um dos grandes líderes do movimento abolicionista, André Rebouças, construiu o prédio-armazém Docas Dom Pedro II, para cuja obra ele exigiu que não se empregasse de forma alguma mão de obra escravizada. Ao me dar a escravidão e um prato de feijão com a voz, eu fui mandinha... Ferida que ainda sangra. Uma reportagem especial sobre a escravidão de africanos no Brasil em cinco episódios, a partir do dia 19 de novembro. Pela luz do candeeiro, liberte o cativeiro social. Pela luz do candeeiro, liberte o cativeiro social.